No próximo capítulo da novela Terra Prometida. Kalu e os lagartos saem para roubar comida. Zaira os vê, e manda dois soldados os prenderem. Shaya e Zaqueu fazem planos para o futuro. Kalu se surpreende ao notar, que os dois soldados que o perseguem, são Salmão e Melquias. Tobias procura Shaya e declara novamente seu amor. Kalu diz que ajudará Salmão e Melquias a se abrigarem. Ula visita Melina na prisão, e diz que a filha precisa obedecer Camir. O prefeito pergunta se a mulher fez tudo, como ele mandou. Kalu chega na casa de Tileia com comida, e trazendo os dois hebreus. Kemuel e Leia recebem Abel, o novo pretendente de Samara. A vilã aparece descabelada e mal vestida para espantar o rapaz. Ravena conversa com Camir e Yusuf. A feiticeira diz que é preciso aproveitar o momento que Durgal está doente para executá-lo. Tobias rouba um beijo de Shaya, mas a moça lhe acerta um tapa na cara. Jéssica encontra Lila na tenda de Salmão, junto com Raab, e faz um escândalo. Josué questiona a atitude de Jéssica, e diz que providenciará uma tenda para a família de Raab. Tobias diz que Zaqueu não é digno de Shaya. Abel mostra interesse em Samara. Camir, Yusuf e Ravena tramam a morte de Durgal. Salmão e Melquia se vestem com as roupas de Rafi. Samara tenta fingir ser desajetada para espantar Abel. Tobias entra furioso na tenda. Kemuel tenta consolar o filho. Raab agradece a Caleb por sua nova tenda. Orias reclama da atitude de Jéssica. Na missão dos espias, Salmão descobre que o exército de Ai não está bem preparado. Yusuf tenta descobrir o paradeiro dos invasores. Para tentar afastar Abel, Samara prepara uma sopa com pedras. E aí E aí E aí